Tem atualizações pra gente a respeito de um acidente aí também que ocorreu na 470 que a gente tem acompanhado aqui o estado de saúde de uma motociclista, é isso Moisés? Verdade, acabei de ligar pra Anaíra que é filha da dona Gilberta de 56 anos a gente mostrou a imagem no momento do acidente aqui no Balanço Geral, no Tribuna do Povo também né Rodrigo quando ela infelizmente caiu ali naquele buraco, era de noite, 9 horas da noite tava chovendo, ela não viu o buraco, se acidentou, foi encaminhada pro Hospital Santo Antônio em estado grave de saúde chegou a ficar entubada, saiu do tubo, teve que fazer aí duas cirurgias de emergência uma pra retirada do baço, tava com hemorragia interna, fez uma cirurgia no pé mas notícia boa, a Anaíra mandou uma foto dela, tá se recuperando, foi transferida da UTI pra enfermaria e segue em recuperação, ela tá bem, mas a família diz que não estão sendo dias fáceis né tanto pra família quanto pra ela, ficou muito trauma, ficou muito medo e agora ela espera se recuperar o quanto antes possível até porque tá afastada do trabalho e toda essa situação mas a boa notícia é que a dona Gilberta de 56 anos saiu da UTI e já está na enfermaria do Hospital Santo Antônio, Rodrigo e aí